Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje eu trago essa maravilha. Na verdade, para descrever esse imóvel, a palavra é espetacular. É o único adjetivo que eu consigo descrever esse belíssimo imóvel, até porque ele é único aqui no Rio. Mas antes de começar esse vídeo, vou te pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar a crescer o canal. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like. Ative também o sininho para você receber as notificações quando eu postar mais vídeos como esse, e você ter acesso. Pessoal, vamos voltar para o vídeo. Esse é um belíssimo imóvel, com mais de 3 mil metros quadrados. Na verdade, são 3.800 metros quadrados no total. É um triplex aqui na Praia do Flamengo. São salões maravilhosos, com pé direito de quase 5 metros de altura. Esse tipo de imóvel só é visto, na verdade, nos palácios lá fora do Brasil. Porque realmente é um imóvel com uma estrutura fantástica. O piso dele é todo aquele piso taco, que remonta uma ideia dos pisos franceses, acabamento das portas e maçanetas, todo folheado a ouro. Pessoal, é um imóvel realmente único, encantador, que fica aqui na Praia do Flamengo, e hoje está disponível para venda. São cinco salas. Uma sala de jantar, que é de tirar o fôlego. Vou mostrar agora para vocês a sala de jantar. Uma mesa imensa. Essa mesa fica até um pouco maior. Hoje ela tem 24 lugares aí. Uma vista total para a Praia do Flamengo. Pão de açúcar. Olha que belíssima sala. Realmente é um imóvel único. Não tem outro nem parecido aqui no Rio de Janeiro. Se tiver no Brasil, realmente... Me conta aí se vocês já viram algum imóvel desse tipo aqui no Brasil, porque eu sei que no Rio com certeza não tem. Agora vou mostrar aqui a galeria. Voltando aqui um pouco para mostrar para vocês. Vista total. Realmente é um imóvel único. Para clientes especiais. É de tirar o fôlego esse imóvel, pessoal. A estrutura dele é extremamente sólida. Esse imóvel foi construído na época de 1930. Foi uma família muito importante aqui no Brasil. E hoje esse imóvel está disponível para venda. Essa é a galeria que divide tanto a parte social quanto a parte de serviço. Aqui à esquerda nós temos a escada que vai para os outros pisos. E também esse apartamento ele conta... Essa cobertura, na verdade, ela conta com um elevador privativo. Estou dando mais um giro aqui para vocês terem ideia do tamanho do imóvel. Realmente é um imóvel único. É um imóvel fantástico. É a única palavra que eu tenho para descrever esse imóvel. Olha a vista que esse apartamento tem. Totalmente livre. E esse dia estava lindíssimo. Então foi perfeito para poder trazer as imagens aqui para vocês. E passar um pouco da sensação que é estar dentro desse apartamento. Porque realmente ele é único. E hoje ele está disponível para venda, ok? Então vamos agora para o segundo piso. Vou subir aqui pela escada. É uma escada toda em mármore. Tem um elevador privativo, como eu falei. Aqui na lateral nós temos um lavabo. Todo em mármore também. É um mármore raríssimo. E esse da lateral, esse mais avermelhado, é o mármore rossoverona. Depois a gente vai para aquela sala. Vamos voltar aqui para a sala principal. Vou dar um giro aqui para vocês terem ideia da escada e da dimensão do pé direito desse imóvel. Realmente é único, pessoal. A gente só vê esse tipo de apartamento, ou melhor, de imóvel, nos palácios europeus e tudo mais. Olha só a vista. Parte toda de cima aqui da cobertura. Uma piscina fantástica. É um excelente espaço. Realmente ele tem um jardim suspenso aqui que eu já vou mostrar para vocês que fica sem palavras. Essa é a sala de troféus. É uma sala extremamente aconchegante, que dá direto aqui para a parte do jardim. Atrás tem mais um espaço de bar, discoteca, enfim, o que quiser ser usado, porque espaço realmente não falta. São 3.900 metros quadrados. Aqui a gente tem a cozinha, aqui do lado. Uma cozinha de apoio. Na verdade, a cozinha principal fica na parte de baixo. Essa aqui é só a cozinha de apoio aqui para o segundo piso. Agora a gente vai para o bar, discoteca. Até passou uma pessoa ali. Olha o tamanho desse imóvel, pessoal. Aqui atrás nós temos um jardim à direita. Na esquerda temos a outra sala. É uma sala de jogos. O imóvel é imenso. Realmente espaço não falta. Como eu falei, um imóvel único. Não tem nem parecido. Pelo menos que eu tenha notícias. Não tem nem parecido aqui no Rio de Janeiro, um imóvel desse. Vistão também. Agora a gente volta para a lateral. Vou pegar um pouco aqui desse primeiro jardim. Parece que você está numa casa. Não, você está numa cobertura de 3.800 metros quadrados aproximados. E aqui a gente sai por toda a parte da lateral do jardim, beirando toda a lateral do prédio, dando direto para a piscina. Vou andar um pouquinho mais rápido aqui com vocês para vocês terem uma ideia. Olha o tamanho desse imóvel. Realmente é um imóvel único. Imóvel diferenciado. Imóvel para cliente exigente. Lembrando, a cobertura conta com elevador privativo, garagem para 12 carros, são 5 quartos, jardim suspenso, piscina, sauna, spa, churrasqueira, sala de jogos, pisos todo em mármore, chapelaria, adega. A cobertura foi construída realmente para um cliente especial. Pessoal, esse imóvel está disponível para venda. Vou mostrar mais um pouco aqui a vista. E para maiores informações, me mande uma mensagem. E para maiores informações, me mande uma mensagem.